A tenente Michele Gilvanella deve estar com dor na boca de tanto falar para a imprensa aqui da cidade de Maringá até porque durante o final de semana muitas broncas no setor policial a polícia militar partiu para cima e teve até helicóptero na parada É isso mesmo, a força especial aérea veio para Maringá para cumprir mandados de busca e apreensão e deu resultado, veja a foto aí estão guardadinhos porque tinham bronca com a justiça e a polícia militar quando é mandada a catar uma ordem faz com afinco e vai para cima mesmo estão aí as imagens, pessoal trabalhando, o helicóptero por cima sondando para o pessoal não fugir se tentar fugir avisa a RPA que está por terra, avisa a ROCAM e com certeza o cerco é bastante grande e não tem como escapar Tenente, esse trabalho vai ser continuado e importante esse apoio também da parte aérea aqui para poder ajudar vocês no trabalho de prender pessoas nocivas à sociedade Sim, tratou-se de uma operação de combate ao tráfico de drogas mesmo e planejado estrategicamente para ocorrer nessa época e nós estamos tendo a expoengar e que esse tipo de festividade predispõe o aumento da utilização dessas substâncias ilegais e agora como nós temos uma base do BP Moa, do nosso grupamento aéreo fixo em Londrina, que é aqui próximo nós podemos contar com o apoio tático deles também Nós fizemos prisões e apreensões de pessoas, também drogas, dinheiro, celulares até uma planta de maconha foi apreendida nessa operação Então, o pessoal foi para o conjunto Requião fez um alímpio bastante grande ali ó, tinha a ROTAM, ROCAM, Polícia de Maringá, Polícia de Sarandi tinha o pessoal de helicóptero aí sobrevoando todo o bairro ali ou seja, o pessoal não tinha por onde escapar não já não tem por terra, imagina por ar, né? Então o trabalho está sendo feito, o recado está dado quer aprontar? Vai para o raio que o parta porque aqui em Maringá e na região não está sendo mais fácil para a bandidagem para a traficante agir, não aprontou? Quer aprontar? Sai fora, jacaré, porque aqui põe a barba de molho que a polícia está ligada e você pode ser a próxima vítima da polícia militar vítima no bom sentido, porque os X9 do bem estão espalhados a polícia militar não dá moleza e a bandidagem é que leva a pior Eu sou Ailton Machado, trabalhei com imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia Eu sou Ailton Júnior para o Radar da Notícia